Uma cobra deu trabalho ontem para os bombeiros em uma casa, né, aqui em Montes Claros, no bairro residencial Vitória 2. Segundo o corpo de bombeiros, a cobra da espécie caninana de 2 metros e meio, cobrão, hein, estava escondida em um canteiro de plantas. Olha só a habilidade, rapaz, olha a habilidade dessa serpente, vai vendo. Por isso, todas as vezes a gente fala, gente, não é qualquer um que tem que chegar e abordar e capturar a cobra, não. Tem que chamar os bombeiros, até os profissionais aí, ó, tiveram trabalho, hein. E o cidadão filmando aí, será que quem filmou foi o rapaz? Foi o rapaz, não foi, Juju? Olha só para você ver. A cobra não é peçonhenta, não tem veneno, mas, ó, gente, viu só, tem que ter técnica para pegar. Já pensou, você banca aí o Richard Rasmussen, já pensou, você cismando que é o Richard Rasmussen querer pegar a cobra? Vai, não vai não, rapaz. Chama os bombeiros, olha aí, ó, tem todos os equipamentos e as técnicas apropriadas para captura. Então, qualquer momento você deparou com um animal desse aí, chama logo os bombeiros para que eles possam fazer a captura, viu só? A bicha é lisa, ligeira, viu?